A gente resolve os nossos problemas emocionais. E as pessoas a gente apenas compreende, aceita e acolhe, assim como elas são. Você não é a psicóloga, não é a psiquiatra da sua família. Não queira ser você a curadora da sua família. Mas às vezes só você está perto. Só você às vezes encontrar, encostar um ombro no outro ombro e dizer, estamos juntos aqui. Se precisar de mim, estou por aqui. Isso é mais forte do que você querer resolver ser uma psicóloga, uma psiquiatra, uma orientadora para os seus familiares, porque a pessoa muito próxima não tem esse poder. Apenas esteja próxima, compreenda, acolha, queira bem. Não queira transformá-los, mas os reconheça, assim como são, que são resultado de inúmeras causas e condições para que se manifestem dessa forma. Vou ler um textinho do livro. Acho importante ressaltar alguns pontos sobre os quais Gustavo falou. Primeiro, podemos educar as pessoas desde a primeira infância a conhecer as emoções que sentem. Não se trata de julgar, condenar ou aprovar as emoções. É conhecê-las, sabendo como são, como respondemos ao mundo. Recebi um vídeo interessante hoje, o senhor falando com o filho. O pai pergunta, você quer um chocolate? Ao que o menino responde que sim. Então, este aqui é seu, agora está vendo aqueles dois? Vou dar para o seu irmão. O que você acha disso? E o menino reclama, não é justo. Como assim não é justo? Você não tinha nenhum chocolate. E agora tem um. Por que você acha que não é justo? A vida não é justa. Algumas pessoas vão ter mais do que você, mas não se preocupe com isso. Concentre-se com aquilo que você recebeu, em vez de ficar se comparando. Olha que interessante. E o meu professor de meditação, meu primeiro professor, Maisu Miroshi, ele sempre dizia para mim, não se compare. E essa história também me lembra de uma outra história, que era de um grande professor de yoga, o professor Shimada, e que ele disse que quando ele fez 18 anos, a mãe dele falou assim, vamos celebrar. E chegou na sala do jantar dele, que não era sala de jantar, era cozinha, que tinha uma mesa na cozinha, eles eram muito pobres. E a mãe fala para ele, olhe para cima. Ele olhou para cima e o teto dessa sala não estava muito bom. Ele falou, tá bem, olhei para cima. Agora olhe para baixo. Ele olhou para baixo, aquela mesa, onde tinha batatas doces, que era a festa de aniversário dele, era com batata doce. Aí a mãe fala assim, você entendeu? Ele disse assim, não, o que é para entender? Ele disse assim, sempre haverá pessoas acima de você, e pessoas abaixo de você. Nunca perca a sua dignidade. Esse é meu presente para você de 18 anos de idade. Bonito isso, né? Não fique se comparando. Aqueles tem mais, eu tenho menos, eu tenho mais do que aqueles. E Dogen Zengi Samaka, o fundador da nossa ordem, ele sempre dizia, não trate mal aqueles que estão abaixo de você. Não despreze. Não trate de qualquer jeito as pessoas que são seus discípulos, que estão mais novos do que você na comunidade, né? E nem se encha de rapapés porque estão acima e ficam babalando, né? Não faça isso. Mas respeite todos os seres. Que assim seja. E essa semana eu estou indo para Belo Horizonte, BH. BH no dia 7 tem também o encontro sobre felicidade e bem-estar, que vai ser em BH. Eu vou estar fazendo uma palestra às duas horas da tarde e depois, à noite, às 19h30, eu vou fazer um outro encontro com sempre um papo. Vai ser em BH, vocês procurem. Você procurem tanto para esse encontro de felicidade e bem-estar, em BH, que vai ser dia 7 e 8, são dois dias. E a minha palestra, o meu encontro vai ser às duas da tarde do dia 7. E no dia 7, à noite, às 19h30, até depois que esse congresso termina às 5h30 da tarde, eu vou para esse outro evento, e que vai ser sempre um papo. É um encontro interessante. Procurem, está no meu site, está no meu Instagram. Se você é de Belo Horizonte ou cercanias, venha lá. Vai ser gostoso. Porque esse livro, Ser Feliz é Possível, vai ser sobre o que nós vamos estar falando no Sempre um Papo. E também é o assunto do encontro da felicidade, que vai ser o que a gente vai estar falando. E está muita gente à procura de ser feliz. E a gente tem uma ideia de que felicidade é uma coisa, assim, extraordinária, separada de nós. E, às vezes, a gente não percebe o detalhe da beleza da vida. O detalhe do encontro maravilhoso de cada instante. E alguém no telefone? Quem é? Boa noite. Boa noite. Eu sou a Natália de piedade. Eu sou sua ouvinte há muito tempo. Vi alguma entrevista sua na televisão. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta para a monja. Por favor, faça. Eu vou e volto várias vezes depois da morte? Ah, se você vai e volta várias vezes depois da morte? Olha, filha, o que o budismo fala é que não é a mesma pessoa. Eu vou te dar uma analogia. Está dando um eco aqui dentro, mas talvez você possa desligar seu rádio ou onde você está assistindo e falar só pelo telefone. É o seguinte, a gente diz que a nossa vida são como ondas do mar. Tudo que existe é água salgada. Causas e condições surgem e uma onda se forma. Essa onda pode morrer lá no fundo do mar, não chegar até a praia. É um bebezinho que ficou no útero materno, etc. Ou pode ser uma onda enorme, como o que tem em Portugal, em Nazaré. Ou pode ser uma onda mediana. E essas ondas vão acabar na praia. Mas elas não acabam, porque elas são água do mar. E elas voltam. Então, essa onda que morreu, branquinha, velhinha lá na praia, ela volta e vai formar uma outra onda, mas não é mais a mesma. Não é a sua identidade. A sua identidade pessoal é única e é só desta vida. Mas não se esqueça que você é como água do mar. Então, vai ter retorno, sim. E as causas e condições que você cria numa existência vão gerar causas e condições para a existência seguinte. A onda seguinte depende também da maneira que esta onda retornou. Então, aquilo que você faz vai criar causas e condições para uma outra vida. Mas não é mais você. Porque você é aquela que desapareceu na areia. Mas você não desapareceu na areia, tem um contínuo. E foi interessante, falando com Ailton Krenak, outro dia, que ele disse que os povos originários não têm noção de finitude. Que a vida termina, mas tem um contínuo. Só que é um contínuo que não é a mesma identidade. Mas é resultado das causas e condições que nós criamos nesta vida vão ser as vidas subsequentes. E às vezes não é só depois da morte, querida. É nesta mesma existência. Minha mãe dizia para mim, filha, quantas vidas em uma só vida. Porque fiz coisas diferentes, me tornei personagens diferentes durante meu processo de crescimento, amadurecimento, juventude, idade adulta e agora velhice. Não sou mais a mesma pessoa. Então, quantas vezes eu morri, quantas vezes eu fui e voltei para ser uma nova pessoa, com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu me transformo e com as práticas que eu sigo. Percebe? É por aí, querida. Obrigada pela sua pergunta. A Andressa disse que, monja, eu sinto que há muito estabeleci uma conexão telepática com você. Seria isto real? Pergunta ela. É interessante, né? A gente tem algumas ligações com outras pessoas, né? Por exemplo, o meu professor, quando eu pensava, vou encontrar com o meu professor, tenho perguntas a fazer. E é como se ele já respondesse para mim antes de eu encontrar-me com ele. Então, existe uma forma de comunicação, sim, que a gente conhece com tanta intimidade algumas pessoas, que é como se a gente tivesse em comunicação direta o tempo todo. Eu não posso comprovar isso cientificamente, que existe a telepatia, que é isso, mas a gente tem umas conexões que é muito bonito, né? A gente cria relações. E quando eu tive agora, eu fui em Fortaleza primeiro, fiz uma palestra para o Tribunal de Contas de Fortaleza, que são todas as cidades do Estado e capital Fortaleza, também do Estado do Ceará, um prédio imenso, com o presidente do tribunal, é um homem que pratica também a meditação, e que eles estão até criando dentro do tribunal um grupo de mindfulness de plena atenção, de desenvolver isso para o bem de todos os participantes, funcionários e colaboradores, que é uma coisa bem importante, né? E depois eu também fui fazer a remada, a canoa, a canoa havaiana, que eu adoro, e tem esse jovem maravilhoso, que é um campeão sul-americano de canoagem, ele é paralímpico, ele com jovem, ele perdeu um pedaço de uma das suas pernas, mas é muito forte, muito poderoso, a esposa dele também é paralímpica, corredora, aquela que pula na areia assim, um casal lindo, 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 eu tive a oportunidade de entrar na canoa havaiana, a gente remassa uns seis pessoas, a gente chama 15 para um lado, hippie, oh, 15 para o outro lado, hippie, oh, então você não chega a cansar, e aquele mar verde, gente, que lembra o Dorival Caymmi é doce, morrer no mar, nas ondas verdes do mar, porque é verde mesmo, sabe? E o mar de Fortaleza é morninho, não é frio, então é muito gostoso, então tive o prazer também, e a noite no hotel onde eu fiquei, que chama Seara Praia Hotel, não é Seara não, Seara com S, Seara Praia Hotel fica bem em frente onde fica a canoagem, e a moça que organiza os eventos no hotel nos cedeu gratuitamente um salão do hotel para fazer uma palestra, 31 de outubro, noite de Halloween, gente, fiz uma palestra sobre Halloween, nossa, o pessoal fala, mas a moça está falando de bruxa? E a gente tem que lembrar que as bruxas dão início ao que a medicina, eram mulheres que conheciam ervas, que sabiam fazer curas, e que incomodavam, né? Porque elas não obedeciam a todos como queriam que as mulheres fossem submissas e obedientes, né? Eram mulheres livres, independentes, e por isso foram perseguidas e queimadas vivas algumas delas, mas dão origem à medicina e a muitas curas, então a gente tem um respeito por essas mulheres, e você sabe por que foi chamado dia das bruxas? Porque primeiro era os celtas, é um povo lá que viveu na Europa, os celtas acreditavam que no dia 31 de outubro terminava o ano, porque era o fim do verão para eles, né? E dia 1º de novembro era o primeiro dia do ano, não era em janeiro, não era 31 de dezembro. E diz que no dia 31, no último dia do ano, os espíritos desencarnados vinham tomar conta dos seres humanos, entravam no corpo dos seres humanos. E as pessoas então se vestiam de fantasmas para assustar para eles não entrarem e não tomarem conta do seu corpo. E a igreja católica achou que isso era muito indecente, porque eles não acreditavam nisso, então diz que era dia de bruxa, porque as pessoas se vestiam de bruxo, de fantasma, de defunto, né? Que era para assustar os espíritos dos mortos que queriam entrar nos corpos dos vivos. São todas lendas muito antigas, então por isso que isso é o meu de Halloween, que seria o dia sagrado até, o dia da sacralidade, não o dia de bruxa. E agora a gente tem essa brincadeira, e a minha palestra foi sobre isso. Se você não me der uma coisa, um mimo, uma coisa gostosa, eu vou aprontar, eu vou fazer uma travessura, né? E é mais ou menos isso, que as crianças vão de porta em porta pedindo, em inglês fala trick, treat or trick. Treat quer dizer um mimo, um docinho, uma coisa, me trate bem, ou trick que seria uma levadeza, né? Então essa foi a minha palestra que eu fiz lá. E agora eu estou indo para falar de felicidade de novo em BH, estou lembrando vocês que são de BH, que eu vou estar lá no dia 7, daqui a pouquinho, às duas da tarde, nesse encontro de felicidade e bem-estar. Então procurem, tem no meu site, tem no meu Instagram, vocês procurem que vão me encontrar por lá, vai ser muito agradável, são muitos palestrantes, eu sou uma das pessoas que vai estar falando sobre esse assunto importantíssimo para nós. Estamos numa época difícil, de muitas dúvidas, amanhã vai ter a eleição nos Estados Unidos, tem tanta coisa acontecendo, todo mundo tão preocupado, todo mundo infeliz, preocupado com dinheiro, com contas, vai dar, não vai dar? A gente fala, relaxa, meu, acredita, tenha fé, o que você faz transforma a realidade, crie em você. E a felicidade não é um estado alterado de consciência, não, é um estado natural da mente, é um estado neutro, que nem está muito alegre, nem muito triste, mas tem um contentamento com existir. Então, é sobre isso que eu vou estar falando, tanto à tarde, quanto à noite, também com esse outro grupo, que chama Sempre um Papo, tá bom? Ana Laura, que está em Sorocaba, a Ana Laura disse assim, Hiroshi escreveu aqui, boa noite, monge, eu tenho uma pergunta, estou me sentindo sobrecarregada, eu tento ajudar a minha família, mas não consigo, como eu posso resolver os problemas emocionais dos outros? A gente resolve os nossos problemas emocionais, e as pessoas a gente apenas compreende, aceita e acolhe, assim como elas são. Você não é a psicóloga, não é a psiquiatra da sua família, não queira ser você a curadora da sua família, mas às vezes só você está perto, só você às vezes encontrar, encostar um ombro no outro ombro e dizer, estamos juntos aqui, se precisar de mim, estou por aqui. Isso é mais forte do que você querer resolver, ser uma psicóloga, uma psiquiatra, uma orientadora para os seus familiares, porque a pessoa muito próxima não tem esse poder. Mesmo grandes psicólogos, psiquiatras, terapeutas, não conseguem cuidar dos parentes mais próximos, né? Aquela famosa frase, em casa de ferreiro, espeta de pau, né? É difícil, mas apenas esteja próxima, compreenda, acolha, queira bem, não queira transformá-los, mas os reconheça assim como são, que são resultado de inúmeras causas e condições para que se manifestem dessa forma. De bem? Muito bom. Gente, hoje eu vou com um probleminha no começo do programa, por causa da chuva. Muita chuva, muito trânsito. Cidade de São Paulo, quando chove, a gente sabe, né? Fica meio caótica. E eu tinha esquecido de trazer o meu cartãozinho que dá licença para entrar no prédio. Então, eu tive que parar na portaria, fazer um cartãozinho novo e subir. E mesmo assim, cheguei correndo, aqueles disseram, entra monja, entra monja, que a gente já estava pondo um outro, um piloto. A gente sempre tem alguns programas gravados aqui, estava começando a pôr o seu piloto quando você chegou. Então, se vocês sentiram uma diferença no comecinho, a culpa foi minha, foi do trânsito, foi da cidade e é da realidade que nós vivemos. Mas que bom que nós podemos estar juntos presencialmente hoje. Porque semana que vem, gente, dia 9, eu vou para Porto Alegre. Eu vou estar em Porto Alegre, 9, 10, 11, 12, e volto dia 13. Eu vou fazer a feira do livro de Porto Alegre, dia 9, às 5 e meia da tarde, e vou estar com o Carpinejar. Nós vamos estar falando sobre o amor. Vai ser um encontro, encontros maravilhosos, encontros fantásticos que eles têm, e eu vou estar lá com ele, às 5 e meia da tarde. E depois, no dia 10, eu vou conhecer, em Osório, o templo do monge Yakusan. O monge Yakusan e Francisco Kernel, o grande amigo dele, o grande companheiro dele, construíram um templo numa casa, compraram uma casa, reformaram e fizeram um templo zen, que vai chamar zen kai. É zen de zen de meditação e kai do oceano, porque está perto do oceano. Então, eu vou conhecer esse espaço que ainda não foi inaugurado oficialmente, mas eu vou lá dar uma benção de abertura, não ainda da abertura oficial, que o nosso superior irá para lá para fazer essa abertura oficial. E, na segunda e na terça, eu tenho gravações na PUC Porto Alegre. A PUC pediu para fazer algumas reflexões sobre o zen budismo com a agenda 2030, gente. do engajamento nosso, que é da nossa ordem, a nossa ordem religiosa, exige que todos nós, monges da Sotoshu, dentro do Japão e fora do Japão, nos digamos o que nós estamos fazendo pela sustentabilidade do planeta. E a sustentabilidade tem a ver direito das mulheres, das crianças, não discriminação, não preconceito, agenda 2020, são 17 artigos. E como é que esses 17 artigos estão relacionados com o zen budismo? Essas vão ser as minhas aulas, são seis horas de aulas, três horas num dia, três horas no outro dia. E, na noite do dia 12, às sete e meia, na Faculdade de Humanidades, eu fui convidada para fazer uma palestra para todos que trabalham na PUC e para quem queira ir e levar seus parentes. Então, vou estar lá, junto com a turma do... De quem? Do Nilo André Cruz, que é gaúcho. E vão me dar um chimarrão, que eu adoro. Ai, que alegria! Estão indo para o sul. E esses dias, tinha um aluno meu que ele chegou lá no templo com uma camiseta onde o Uruguai estava em cima e a Amazônia estava embaixo. E ele diz assim, o sul é o nosso norte. Legal isso, né? Que legal. Então, o nosso polo de referência é o sul, né? E eu fico comovida de poder ir para Porto Alegre. Tenho encontrado pessoas de Porto Alegre, como encontrei em Fortaleza e como encontrei em Curitiba, que tiveram muita dificuldade com as chuvas, com os alagamentos, com as mortes, com as cidades ainda destruídas. Ainda estamos em recuperação. Foi a maior enchente do Brasil, gente, nas últimas décadas. Uma coisa muito grave pelo qual passou e a resiliência, a resistência do povo do sul que estamos lá reconstruindo. a gente começa de zero e vai adiante de novo. Isso é força da nossa população brasileira, que é uma mistura de todos os povos. E por isso ela é tão rica e por isso ela é tão forte. Então, minhas bênçãos a todos do Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, todos vocês, de todas as partes do mundo que estão ouvindo aqui hoje, que os seres iluminados e bem-fazejos abençoe e protejam aqui, agora e sempre. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.